O novo coronavírus continua gerando preocupação em todo o mundo. Na China, já são mais de 500 mortos. Na última quarta-feira, no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, aqui em Jopessoa, houve uma ação para orientar funcionários e tripulantes. A reunião aconteceu no auditório do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, em Bahia. O objetivo dos órgãos de vigilância sanitária foi orientar funcionários e tripulantes do terminal para uma possível chegada do novo coronavírus que tem mobilizado o mundo. Nós, enquanto município de Bahia, estamos participando dessa reunião. Na verdade, a gente chama essa reunião de ombro a ombro, porque a gente está junto com a Visa, junto com a Secretaria de Estado de Saúde e a Infraero, onde nós estamos dentro do protocolo de fluxo assistencial de medida protetiva da Secretaria de Estado de Saúde, colocando todos os serviços que temos hoje à disposição. Nós temos a UPA, as unidades básicas. No Brasil, não há confirmação de casos. Apenas suspeitas. Ainda assim, estão sendo realizadas ações em todo o território. A gerente executiva de Vigilância em Saúde do Estado, Thalita Tavares, explica o que será feito caso alguma suspeita entre passageiros de aeronaves seja confirmada. A aeronave avisa a torre. A administração do aeroporto tem que acionar a Anvisa. É a Anvisa que passa para o Estado e para o município. A aeronave no solo vai gerar o isolamento desse caso suspeito. A vigilância epidemiológica e a sanitária vão avaliar a situação do passageiro, saber se ele se enquadra no caso ou não. Se for um caso suspeito, ele vai ser regulado, vai ser transferido para um hospital de referência. Se não for um caso suspeito, ele é liberado, como toda outra tripulação. Desde o dia 24 de janeiro, a Infraero está veiculando nos aeroportos um aviso sonoro sobre o coronavírus. Os passageiros, mesmo sem casos confirmados, estão apreensivos com a possível chegada do novo tipo de vírus. Alguns já estão até tomando precauções. A minha preocupação é ter que usar máscara, ter cuidado em local que tenha muita aglomeração. Tenho que me afastar um pouco dessas aglomerações para evitar. Isso aí é população nacional, até mundial. A gente tem que procurar sempre, dar atenção. Eu acho que todos os governantes estão trabalhando com isso, para poder proteger a população. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Lavando as mãos, tomar os nossos cuidados. Nesta semana, o cruzeiro japonês com mais de 3 mil passageiros, que está em quarentena, confirmou 10 novos casos da doença, subindo para 20 o número total. O novo coronavírus teve como epicentro a cidade de Wuhan, na China, e já deixou mais de 500 mortos no país. Outros 19 países já tiveram casos confirmados. O novo coronavírus. O novo coronavírus. O novo coronavírus.